BATMAN GÁRVULA DE GOTAM A gente sempre vibra, na verdade, quando os brasileiros começam a alçar postos ainda mais altos na cultura que a gente acompanha Quando a gente vê filmes com atores, atrizes brasileiros fazendo sucesso e filmes que a gente gosta Nos quadrinhos acontece a mesma coisa, já faz um tempo que você tem esse movimento de desenhistas principalmente Mas é difícil a gente encontrar roteiros feitos por brasileiros Existe um certo afastamento do próprio mercado estadunidense que ele é fechado Ele gosta de mão de obra barata Mas para falar sobre contar histórias, não apenas desenhá-las Ela, como se apenas fosse uma palavra, apenas na verdade é uma palavra muito forte Não condiz bem o significado Mas o roteiro ele exige um pouco mais No sentido que, não que seja tão mais difícil, mas que os estadunidenses vão ter um afastamento um pouco maior Bem, o Grandpa, ele é reconhecido nacional, internacionalmente, já faz bastante tempo Já fazendo trabalho para o mercado internacional, acho que desde 2000 No início de 2010 ele já tem algumas coisas E aí ele ganha essa história do Black Label que vai sair em quatro partes E que fez muito sucesso Esse aqui é um Batman, início de carreira Ele está resolvendo casos Vai ser o primeiro caso de super Ou de uma pessoa bizarra o bastante que não é simplesmente um gangster Começando a investigar algumas mortes que ocorrem E aqui a gente vai acompanhar um Batman mais violento Mas não um violento Como se fosse um justiceiro Como se não se importasse com as pessoas que ele está batendo Ele tem... é uma ideia um pouco mais... tentando trazer um pouco mais para o realismo Ele bate forte nas pessoas, machuca mesmo Porque se ele não fizer isso, quem não vai sobreviver é ele E aí ele tem que enfrentar, descobrir quem que é essa criatura Esse assassino serial que está matando várias pessoas Tem ligação com a máfia de alguma forma Nessa primeira edição ele está envolvido com um laboratório de criação de TNT, de dinamite Então existem conexões com o mundo, com o submundo Mas essencialmente o que a gente tem é um Batman aprendendo a ser Batman De uma forma bastante crua e cruel Volto a dizer, não é o Batman que é cruel Mas o mundo que ele está se deparando é cruel Tanto é que ele tem um plano de matar o Bruce Wayne Porque o Batman precisa ter total liberdade Ele não pode ter um Bruce Wayne para impedir ele de fazer qualquer movimentação Qualquer decisão e tal Bem, ao longo da história a gente vê o Batman quase morrendo algumas vezes Vendo qual é o limite da sua armadura, do seu automóvel A parceria dele com o Alfred é bastante intensa Também existe essa parceria com o General Gordon O Comissário Gordon, aqui ainda antes de ser Comissário Então enfim, como premissa do Batman Gárgula de Gotham Ela é uma premissa já recorrente A gente já viu várias vezes histórias de origem do Batman Momentos cronológicos onde a gente vê um Batman ainda em formação Ele não tem todas as armas, não tem todas as técnicas Ele pode morrer a qualquer momento Mas existe uma identidade um pouco diferente Trazida aqui pelo Grampard e pelo Matheus Lopes No sentido da construção do personagem Do tipo de Bruce Wayne, do tipo de Batman Que esses autores querem trazer Em meio a tudo isso, a gente vai acompanhar uma história Que só está sugerindo nessa primeira edição De uma jornalista, de uma estagiária de jornalismo Que quer revelar a verdade de toda a pobreza A culpa da pobreza de Gotham City E não só de Gotham City Não é a violência A violência, na verdade, ela é só um resultado Uma consequência da exploração que os mais ricos fazem Em cima dos mais pobres E aí ela vai acabar trazendo essa narrativa paralela Que isso vai se desenvolver nas próximas edições Eu vou voltar aqui no próximo vídeo Quando eu tiver as edições 2, 3 e 4 Para falar da série como um completo Mas inicialmente o que eu posso dizer É que tem uma arte bem legal Eu acho que tem uma narrativa bem legal Talvez tenha bastante texto Em alguns momentos as caixas de texto Tomam todo o espaço Mas essas caixas de texto Elas, para além do próprio traço que ambienta As caixas, o texto, ele vai servir também Para criar essa ambientação Para criar esse cenário Que é um cenário mais clássico de Gotham De desesperança De preconceito De hipocrisia De corrupção Essa é o retrato de Gotham E Batman ainda está prendendo a ser o Gárgula O carinha que vai ficar no alto de um prédio E tentar evitar que o crime aconteça na cidade Enfim, legal Achei legal Eu achei interessante também Como a história está fazendo sucesso nos Estados Unidos E fora dele Ela pertence ao selo Black Label Então é uma história A parte Ela não faz parte da cronologia Mas ainda assim É uma história que acho que vale a pena Conhecer Um desses contos perdidos do Batman Que até dá para encaixar Na cronologia Por enquanto Que é justamente desse Batman Nos primeiros Nas primeiras semanas de carreira Provavelmente Enfim Batman, Gárgula de Gotham Do Rafael Grampai e Matheus Lopes Espero que vocês tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o seu abraço Para o Facebook Me sigam no Instagram No arroba o nosso lugar Onde eu falo sobre filmes e séries Tem o link da Amazon Que é onde eu Qualquer compra pelo link Vai me ajudar bastante A trazer sempre coisas novas A trazer sempre Outras revistas Para apresentar para vocês E o Fortaleza da Quântica Que é um podcast Onde eu, amigos meus A gente guarda sobre filmes, séries e quadrinhos Faz entrevistas Faz várias recomendações São episódios de certa forma temporais Então procuram esse Spotify Anchorage Ou qualquer outro agregador de áudio Vou ficando por aqui A gente se vê no próximo episódio Comentem Se vocês leram Ficarem interessados ou não A gente conversa pelos comentários Até mais E bons quadrinhos E os nossos fios E é só A gente conversa pelos comentários